Alô, fica a risca do teste aí! Me apresenta aqui, por favor. Vamos lá! Vamos lá, que está a risca do teste! Aê! Aê, galera! Antes de tudo, eu queria pedir desculpa, aê, galera! O carro do som quebrou, a porra da mesa queimou! O som, tivemos que trocar, foi blanco, mas agora vai! Meu, Metal Master! Desceram de som, uma produção do Rato no Rio! Fecha as produções em Rio Metalworks! Valeu, Banger! Pela paciência, hein? Pelo início do evento! Vamos lá! Da família do metal! Trazendo o poder do Power Metal! Rato no Rio! Fecha as produções em Rio Metalworks! E o trampão é aqui! Tenho o prazer de apresentar a banda! Fecha! Fecha as produções em Rio Metalworks! 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 Música 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 Amém. 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 Nós somos o TESH. É muito bom o cenário do Rio, do Rio, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Botar o metal da Ariana pra cima, galera. A gente tem que mostrar pra todo mundo que o nosso metal também é foda, cara. Vamos lá galera A gente vai levar a primeira versão Aliás, a gente vai levar mais uma música nova da gente Que tá no próximo CD E o nome dela é Escape to the End A gente vai levar mais uma música nova da gente A gente vai levar mais uma música E o nome dela é Escape to the End E o nome dela é Escape to the End I see my rainbow The future that is Destroying your life At this time It's raining your rainbow I'll be here to The flash Tonight The water The water The water So high It's on the way The flash But I see somebody There to be prepared To be prepared Only when the shadows Can't escape To the end But I see somebody There to be prepared Tchau, tchau 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 Valeu Valeu Valeu, galera Mais uma versão A gente fez aí pra Dessa vez agora a gente fez a Film Information Society Um, dois, três, quatro, oito, 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 oito! É de lhe fazer mais sozinhos, he will know my name É de lhe fazer mais do good love É de lhe fazer mais sozinhos É de lhe fazer mais sozinhos Think about all the things we share Think about all the lives we care O dos mamães, fam cause had no Think about all the things we care Think about all the things we do Think about all the things we do Think about it please appreciate Think about all the things we care Tchau. 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 Valeu, Maria. Tchau. 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 Aí, pra finalizar, pra quem curte seriado japonês, mangá, e a bicha Jaspion Jaspion Jaspirou, jaspirou Mas eu... Oreca, 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 serigida Jaspirou Jaspirou É, 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 é Isso aí Show de Azevedo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL